Meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma dica do canal E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre uma profissão bem antiga Uma profissão que na verdade já está meio que em extinção Eu estou falando, claro, dos sapateiros do Brasil Os sapateiros é uma profissão que se fala muito pouco, muito pouco E eu vou estar ajudando você, que tem acompanhado o meu canal Eu vou ajudar você a encontrar um sapateiro, quem sabe, aí na sua cidade No seu bairro, quem sabe até na sua rua Hoje eu vou estar falando sobre sapateiros do Brasil E é o que você vai estar acompanhando através desse vídeo Muito boa tarde, meus clientes e amigos Aqui vos fala a sapataria Paranavaí Nosso telefone para contato é o 3828-8058-98216-1050 Estamos localizados aqui na rua Dr. Milton Gornem Numeral 313 do Jardim Orquídea, Sumaré, São Paulo Estamos entre meia cidade de Campinas e também a cidade de Americana Obrigado Aqui é o sapateiro Regis aqui em Salvador, Bahia Exatamente no relógio São Pedro, na rua 11 de junho Faço serviço de sapataria, balas, bolsas, trocamos zíper, alta de bolsa Se o sapato descascou não tem problema, resolvemos o problema também Estamos aqui na rua 11 de junho, Salvador, Bahia Vamos mandar um abraço para o querido Osmar Sapataria Sedipana, amigos aí dos sapateiros do Brasil O telefone para contato é o 98659-5882 com o DDD71 DDD71 98659-5882 Estamos aqui à sua disposição para ali melhor serviço Um abraço e até mais Olá senhoras e senhores, tudo bem? Aqui é Vinícius, falo da sapataria Restaurar Salvador, Bahia Desde já já vou deixar o nosso contato Que é o 071-8131-5868 É o WhatsApp, pode estar mandando vídeo, fotos para fazer o orçamento A gente fica no bairro de Pernambués, rua Santa Clara, subindo a Tomás Gonzaga Grande Bahia, perto ali da Madeireira Brotas, rodoviária A outra oficina da gente fica localizada no bairro da Boca do Rio Rua Clemente Mariani, perto da Semol Perto do restaurante Quimuqueca Aqui a gente faz todos os tipos de serviços Fazemos compensação, trabalhamos com cintos, bolsas, malas Restauração de sapatos em sintético que esfarela O cliente não quer perder e quer estar aproveitando o mesmo modelo A gente executa também, faz em verniz, faz em jeans, faz em couro De acordo com o gosto do cliente E desde já vamos estar mostrando alguns serviços de antes e depois para vocês Certo? Esse aqui é um tênis de sintético, ok? Com o tempo se estragou, a gente fez ele em couro, todo em couro e aí não vai acontecer mais isso de se esfarelar Essa sandália vermelha também da mesma forma Toda de sintético se esfarelou E a gente fez ela em couro vermelho Que aqui agora também tem para o resto da vida O cliente não vai ter mais dor de cabeça de esfarelar Esse também da mesma forma é o verniz Né? Vocês percebem aí que está esfarelado A gente fez ele na cor begezinha Ok? Essa sapataria Nath Essa sapataria Nath fica aqui na rua Valdemar Ventura Cidade de Manacapuru Estado do Amazonas O número para contato é 9207-6944 Nós somos a sapataria Ludmilla Fazemos serviços em calçados em geral Nos localizamos num bairro próximo a Santo Amaro Em São Paulo, capital Se você precisar do nosso serviço Estamos aqui para servi-lo Trabalhamos com bolsas Malas de viagem E calçados A sapataria Matos é o nome da sapataria Matos Aqui a gente faz reforma, solado Faz tacão, arruma mala, alça de mala E faz de tudo um pouco, gente Quem quiser, quem quiser Aqui na Lauro Linhares 1664 Na Trindade Que Deus abençoe vocês Grupo do Sapateiros do Brasil Rapaziada, essa é Sapataria Alves e Alves Aqui Nós mexemos com Concertos em geral Bolsa Sapatos Aqui nós fazemos A nossa cópia de chave também Cópia de chaves Aqui a tira para chinelos Cordão, tênis, sapato Cópias de chaves Estamos Nosso horário de atendimento Estamos Estamos Localizados Na rua Sebastião Gonçalves Pinto Vila Esperança Curitiba Paraná Vocês Da região Metropolitana De Curitiba Quiser procurar Os nossos serviços Estamos A disposição Estamos A disposição A sapataria Alves e Alves Amigos e amigas Eu sou a sapateira Tânia Nossa sapataria Está localizada Na rua Reverendo José Teixeira Rego Número 25 Jardim Logos Mauá São Paulo No Grande APC Nosso telefone É o TDD 011 999 19 04 82 Realizamos Serviços Sapato Tênis Bolsa Malas Em geral Venha nos conhecer Um abraço E Deus Apençoe Amigos Aqui é o José Da sapataria JK Nós trabalhamos Com conserto De bolsas Troca De record Felcon Consertamos Sapato Fazemos pintura Troca De solado Concertos Em gerais Nós estamos Localizados No Rio Grande do Sul Na cidade De Santa Cruz Do Sul Linha Santa Cruz Imigrante 2 O nome da rua Avenida dos Engazeiros Número 65 O nosso telefone Para contato É 51997 139559 Estamos aqui Para isso A nossa sapataria É uma sapataria Humilde Mas o que a gente faz É ter um serviço De boa qualidade Isso aí Abraço Pois é meus amigos E se você se conhece Algum sapateiro Que ainda não apareceu Aqui Compartilhe esse vídeo Com ele Para que ele possa Estar aparecendo Aqui no nosso próximo vídeo Ok E você não esqueça De deixar seu like De se inscrever No canal E compartilhar Com outras pessoas Nas suas redes sociais Para que nós Possamos levar Essa informação Para mais pessoas Tá bom Forte abraço Tamo juntos Tchau